Amém, chegamos ao mar da Galileia, o local onde Jesus acalmou a tendestade, o mar era bravinho, era muito difícil, ele saiu de Cafarnaum em esse sentido a Decápolis, uma cidade habitada por gregos, e a Bíblia diz que Jesus estava no coro do mar, que estava lá assim, rebentado e daí o que aconteceu, que o mar começou, as ondas batiam, Jesus, Jesus, sabe o que eles fizeram meus queridos, o que nós fazemos, para eles chamarem Jesus que estava na ponta do barco, eles tiveram que se abaixar e quando o crente clama a Deus, ele também faz assim, oh Jesus, me socorre e Jesus se levanta e fala, calma meu filho, eu estou segurando em suas mãos, porque você está preocupado, esse ventinho, que para mim não é nada ele segura nas suas mãos, mesmo em uma hora que você acha que tudo vai se afundar, uma hora que você acha que a casa vai cair, que o barco vai quebrar você acha que não tem mais jeito, você pensa assim, Senhor, eu não posso dormir com esse problema eu não posso passar essa noite com essa dívida, porque eu sou capaz de se matar eu não posso dormir com esse problema, eu não posso dormir com esse problema, eu estou segurando em suas mãos, eu estou segurando em suas mãos, tenha calma, creio e chegando ali, no mar da galiléia, nós temos um lugar muito lindo, Jesus em Lucas 5 diz que Jesus pregava nas sinagogas sinagogas, meus irmãos, eram as igrejas pequenas, aquelas igrejinhas de bairro e tinha também as igrejas grandes, que era o templo sede em Jerusalém mas quando Jesus pregava na sinagoga, ele era perseguido queriam açoitadas, queriam bater em Jesus sabe o que Jesus fez? ele viu que estava difícil para ele Jesus foi pregar nas praias de Genezaré aí a Bíblia já está te falando naquele lugar que tu dá se tiver difícil tiveram te perseguindo tiveram te maltratando não queriam ter